Bom, sabe aquele pratinho? Já era! Tem gente que fala assim, não tá no ar, claro que tá no ar, gente! Por sinal, eles ficam ouvindo a gente no intervalo também? Ah não, porque vocês não iam ver a gente da turma da faxina! Olha, gente, receita divina desse bolo hoje! Maravilhosa essa receita! Muito baratinha, muito econômica e muito da boa! Então anota direitinho os ingredientes que eu vou te passar, é um bolo espiral de chocolate. Bom lembrar do seguinte, ó, aqui se você for ver, tá vendo que em cima o bolo também tá com uma marquinha de espiral? Por quê? Porque eu coloquei um pouco da massa, pus o creme e depois pus o espiral de chocolate. O que eu vou fazer aqui, eu vou fazer o contrário, que é mais fácil pra quem não tem muita habilidade. Eu vou colocar a massa do bolo dentro da forma, mas depois eu vou vir com o creme de confeiteiro no saquinho, no saquinho de confeitar, na manga. E aí vou colocar dentro do bolo já na forma, tá? Olha como é fácil, ó! Tá bom! O que nós vamos usar? Primeiro, pro bolo de chocolate, pra massa. 300 gramas de farinha de trigo. 200 gramas de açúcar. 4 ovos. Não fica muito doce esse bolo não, viu gente? 40 gramas de cacau em pó. Ou, hoje eu não tinha o cacau em pó. Então o que eu fiz? Eu pus 50 gramas de chocolate em pó, tá? Se você quiser, ou 40 gramas de cacau em pó, ou 50 gramas de chocolate em pó. 100 ml de óleo. 150 ml de leite. E uma colher de sopa de fermento em pó. Bom, agora o creme. O creme a gente chama de creme de pastelaria, que é aqueles que em Portugal eles fazem aquelas sobremesas. Ou o creme de confeiteiro, é a mesma coisa. Eu até vou falando sempre os dois termos, porque aí quando você vê numa receita, quando você vê na internet, você já sabe do que se trata, né? Ó, 250 ml de leite. 30 gramas de farinha de trigo. Dois ovos. 70 gramas de açúcar. 1 colher de chá de extrato de baunilha líquido. E uma peitadinha de sal. O que nós vamos começar primeiro? Vamos começar primeiro, gente, pelo creme de confeiteiro. Eu vou colocar aqui, ó, o leite pra ferver. Então o leite vai ser fervido aqui. Enquanto ele vai fervendo, o que que a gente vai fazer, ó? A gente vai pegar os ovos e o açúcar. Eu vou até usar isso aqui, tá? Ó, a jarra que eu vou bater com o mixer, porque depois eu vou usar pra fazer a massa batedeira. E pra não ficar lá atrás, lavando, tudo, eu já separo assim. Então eu vou pegar os ovos. Poderia aqui também, sabe fazer o quê? Usar só as gemas. Mas nesse caso aqui, desse creme, por isso que ele é interessante, é diferente. A gente usa também as claras, porque a gente vai bater ele nessa parte aqui, como se fosse uma gemadinha. Lembra antigamente, como a gente fazia com a gemadinha? Que a gente tinha o hábito de consumir gemada, né? Hoje tem todo o processo, que a gente fica com medo de pasteurização, que não acontece, né? A não ser que você compre os ovos pasteurizados. Vamos bater aqui, ó. O açúcar. Se você não tiver mixa, gente, bate na batedeira, tá? É que depois você que lava o batedor, e aí eu fico muito tempo lá na pia. Então vamos bater aqui, até ficar cremosinho, tá? Enquanto isso, o leite vai fervendo. Quando o leite ferver, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar. Vou colocar a baunilha? Posso colocar no leite, tô no leite. Ou se você quisesse colocar aqui, também poderia, tá? Vou fazer o quê? Aqui é bater até ficar clarinho. Na hora que o leite ferver, eu vou pegar essa farinha, eu vou colocar a farinha pra bater aqui, junto, e vou colocar o leite fervendo e vou jogar aqui aos pouquinhos, porque senão cozinha rápido. Depois que eu bati aqui direitinho junto com o pouco do leite, tudo volto pra panela e vou me engrossar. Aí a gente começa a massa de bolo. Ó, tá vendo que tá ficando clarinho, ó? Então, aqui eu já vou juntar. Vai, leite. Ferve, leite. Vou colocar a farinha aos pouquinhos. Então não vai no batedor, porque senão ela tá voando em tudo, tá? E, ó, vai mandando suas perguntas, o Alex já vai passando pra gente, a gente já vai esclarecendo. Você do YouTube também, pode colocando no YouTube aí as perguntas, o Alex vai pegando e vai passando pra gente, tá? Ó, essa parte aqui, deixa eu segurar aqui, já tá prontinha. Tem dúvidas aí, Alex? Enquanto ferve o leite? Kátia, primeiro, boa tarde pra você. Nós estamos muito chiques, porque a gente tá multiplataforma. É um negócio do YouTube, é um negócio da televisão, é chique demais. Você viu, menino? Maravilhoso, hein? Estamos chiques. É, então. Rede social. Rede social é uma loucura. É o nosso melhor da tarde nas galáxias. O pessoal já mandou muitos comentários, mandando beijos, falando que você tá ornando com a cozinha hoje. Quais? Você tá combinando com a panela, combinando com o negócio de azeite. É verdade. Ó, tem um enquadramento. E a pazinha ali. Agora a Dulcinea... Não, e o Neri tá de vermelho também hoje. O Neri tá de vermelho, eu vi pela reunião mais cedo, é verdade. Dia de vermelho, hein? Também. Boa. Oi, gatinho. Olá, olá. O que que ela quer saber? Esse oi, gatinho, foi o Sérginho pro Neri, não fui eu, tá, gente? Queria deixar bem claro. A Dulcinea, ela quer saber o seguinte. É fato. Dá pra fazer porções individuais, Kátia? Mini bolinhos? Porque ela já quer vender, ganhar um dinheirinho. Pode, só que você pode fazer até em... Sabe aquelas forminhas de papel de cupcake? Faz em forminha de cupcake também, do mesmo jeito. Aí você não precisa nem fazer o espiral se você não quiser. Como ela vai ser a borda pequenininha, você pode só espetar e colocar o recheio no meio e em cima você faz um espiralzinho. Boa ideia, viu? Ó. Hum, cheiroso tá esse leite. Agora eu vou fazer o quê? Vou começar a bater e vou colocar o leite aos pouquinhos. Eu vou deixar bem na frente, ó, pra ficar mais fácil. O bem aos pouquinhos é pra mim mesmo, entendeu? Pra não fazer lambança. Eu às vezes falo, Kátia, aos pouquinhos. Ó, bem aos pouquinhos, pra não cozinhar. Eu coloquei essa jarrinha, gente, que eu achei fácil. Opa! Até pra vocês visualizarem, né? E é pouquinho o leite. Ó. Eita! É tão pouquinho que eu derrubei um tanto, né? Pronto, pôr tudo e bateu aqui um pouquinho, ó. Pronto. Se eu não faço sujeira, não sou eu. Isso desde criança, minha mãe queria me esganar. Eu tava sempre fazendo lambança. Ó. Volta aqui pra panela e agora nós vamos deixar esse creme engrossar. Vocês viram como ele é diferente? Aquele creme de confeiteiro tradicional, a gente não bate o açúcar com os ovos e depois faz esse processo. Então é um processo bem legal. Esse é o creminho, gente, tá no meio desse bolo. E antes que perguntem, pra essa receita, é legal usar essa receita mesmo de creme de confeiteiro, tá? Se você usar aquela outra receita tradicional, não é que vai dar errado. Mas não vai ficar do mesmo jeito que o que a gente quer aqui, tá? Agora nós vamos fazer, enquanto engrossa, eu vou ficando de olho pra eu mexer, nós vamos fazer a massa do bolo, tá? Aqui vai só engrossar, abá! E eu vou mexendo pra ele não queimar, né? A massa do bolo. Vamos bater primeiro, ó, os ovos e o açúcar. Colocando, então, o açúcar na batedeira e os ovos. Vou usar essa daqui pra ver se eles estão estragados, né? Vocês já tinham visto esse bolo em espiral? Gente, é uma receita tão legal. Sabe que quando eu vi, quando eu vi, achei tão legal? Ô, Alex, o pessoal já tinha visto essa receita, não? Cátia, tem muita gente aqui falando, ó, por exemplo, a Nessa, a Calcilda, o pessoal do YouTube, que nunca tinha visto. É, que é diferente, é inusitado, né? Diferente, né? Eu achei, achei muito legal. E tem alguma dúvida aí, já surgindo? Então, algumas dúvidas, a Priscila Amadio, ela quer saber se pode rechear com uma ganache ou, então, um brigadeiro. Então, eu vou te falar uma coisa, Pri. Se você colocar um brigadeiro, você vai ter que fazer uma massa branca, aí tem que ser uma outra massa. Porque o brigadeiro escuro, com o bolo de chocolate escuro, você vai perder essa característica de você ver o recheio, né? Agora, se você quiser fazer nesse creme, faz o mesmo creme, mas aí você coloca um pouco de coco, você faz tipo um recheio de um bolo prestígio. Aí pode. Ou coloca um chocolate branco, depois aqui, vamos dizer, uma 150 gramas de chocolate branco, fica legal. Agora, pra você fazer com o brigadeiro escuro, o chocolate escuro, a massa tem que ser clara. Senão, não vai dar o contraste, né, Alex? Verdade, senão, visualmente, não fica tão interessante, né? Verdade. Não fica tão legal. Olha, então, aqui eu vou bater pra massa os ovos com açúcar. Enquanto ele vai batendo aqui, eu vou olhando ali o creme, que tá no fogo, vou só inverter, e a gente já vai também se preparando pra dar continuidade pra massa, tá? Gente, a receita é muito simples mesmo. Olhando assim o bolo pronto, a gente pensa, mas será que não é complicado? Você tá vendo que grau de complexidade aqui nenhum, né? Olha que bolo mais lindo. Isso fica tão gostosinho, a gente já comeu outra fatia, né, Neri? Nós dividimos a fatia. Fica maravilhoso. Ó, tá vendo como tá bonito? Fica legal, né? Vamos bater, gente, até ficar mais airadinho, tá? Essa mistura dos ovos com o açúcar. Enquanto eu vou mexendo aqui, tem dúvidas aí, por aí, Alex, até agora ou não? Pergunta, sim, Cátia, olha só. O Luiz Henrique, que nos perguntou pelo YouTube, ele quer saber, eu fiz até uma voz quando eu falo YouTube, né, porque eu acho muito chique. O YouTube, ele quer saber se o bolo... Eu vi. Ah, tem dois vermelhos. É o Neri atrás de você, agora que eu vi que eu distraí. Olha o Neri lá. Eu e Neri, dá tchau, Neri. Oi, Neri. Tão lindos de vermelho. Quantos dias pra conservar o bolo, você acha? Quantos dias pra conservar? Olha, se você deixar fora da geladeira, eu acho que uns dois dias. Embora seja friozinho, eu não acho que, por ser um creme, que é confiável a gente deixar mais. Agora, você pode deixar também na geladeira e depois, quando você for consumir, pega um pratinho, põe um pedaço e você leva pro micro-ondas, se você tiver micro-ondas, por uns 20 segundinhos. Aí ele fica numa temperatura bem gostosa, viu, Alex? Bela dica, hein, Cátia? Cátia, boa. Aí é legal. Ó, tá quase já, tá vendo? Fica prático, né? Sim. Vou achar um pouquinho aqui. Tem mais perguntas aí? Mais perguntas, vamos lá. A Letícia quer saber se ela pode usar achocolatado. Hum, pode? Pode, Letícia, pode. A única coisa que você faz se você usar achocolatado é assim, eu falei 50 gramas de chocolate em pó, né? Você põe, pode ser 60 gramas de achocolatado e aí ele vai ficar só um pouquinho doce. Pouca coisa mais docinha. Mas ele tá tão equilibradinho assim, que se ele ficar um pouquinho só mais doce, não vai ficar ruim não. Então pode usar o achocolatado sem problemas, tá? Tá anotado. Anotado. Quem mais? Mais pergunta. Qual a outra pergunta? Peraí, vamos aqui mais. Minha Nina, que é tanta pergunta. A Dani de São Roque. Cátia, este bolo pode congelar? Ela quer saber. Eu acho que congelar ele não vai ficar legal. Sabe por quê, Dani? Porque a gente tá usando aqui até a farinha de trigo que é melhor pra congelar do que o amido. Mas experiência própria. Esses cremes, se a gente congela junto com o bolo, depois ele acaba meio que, parece que soltando uma aguinha. Então não fica muito legal. O legal é fazer e já comer. Olha só a rainha do que tudo que sobra a gente congela, mas esse não vai ficar legal não, tá? Gente, olha a massa que linda. Eu já vou até diminuir aqui a batedeira, desligar, pra mostrar aqui. Pode cair, Neri, eu já vou pôr até o resto. Olha o creme, gente. Já engrossou também, tá vendo, Alex? Olha que lindo que ele já tá. Ele já tá firme. Olha, Neri, faz aqui pra mim, por favor. Obrigada, você é o máximo, hein? Olha, ele já... Ele já ficou espesso, tá vendo? Já cozinhou a farinha. Então aqui a gente vai esperar esfriar, vamos desligar, pra gente colocar, ó, Neri, na manga de confeiteiro. Tá bom? Quando esfriar, a gente coloca na manga de confeiteiro. Agora, enquanto esse aqui esfria, vamos deixar ele aqui, vamos voltar pra massa. Então aqui o que a gente vai fazer, ó? Já batemos. Deu pra entender até aqui, não deu, Alex? Pra entender, Cátia, o pessoal tá entendendo direitinho. Até eu, que não entendo nada de cozinha, tô entendendo. Tá ótimo. É verdade. É, porque é simples. Ó, então aqui batemos os ovos com açúcar. Agora o que a gente vai ligar pra atender, vamos colocar o quê? O óleo e o leite. Vamos colocar um de cada ladinho, ó. Óleo e leite. E aí, nós vamos misturar a parte numa tigelinha, que eu já vou fazer isso já. Vamos misturar a farinha, o chocolate e o fermento. Já vem, vou pegar aqui. E vamos juntar a essa misturinha que tá ali na batedeira, tá bom? Ó, então aqui a gente tem a farinha. Quer fazer assim, Neri? Ai, olha a nossa maloca, gente. Temos as nossas dalhas, temos a mesa com todos os produtos. Hoje você tá vendo, você tá vendo em vários ângulos, né, Neri? É, muito bom. Ó lá, o rolo lá saindo do nosso suíte. Ó, agora o que nós vamos fazer? Vamos misturar aqui, ó. Farinha, chocolate e fermento. Com a batedeira ligada, a gente vai colocar aos pouquinhos, tá? Deixa eu também ficar totalmente igualzinho. Misturou assim, já tá bom. Ó, vamos fazendo a chuvinha aqui. E essa batedeira, ela tem esse batedor maior. É tipo planetária, que eles chamam, né? Então, você só tem que ficar com cuidado e pôr bem no cantinho pra não bater no batedor, tá? E daqui a pouco, gente, atendendo a pedidos. Você sabe que muita gente tem falado pra gente que a vida em casal não tá fácil não, né? Gente, a gente fica 24 horas com o outro, só que a gente fica 24 horas sem sair de casa, sem fazer nada de diferente. Conversa com as mesmas pessoas o tempo inteiro. E aí as tretas começam, né, Neri? Você viu, dizem, gente, que até o número de separações aumentou absurdamente. Então, vamos falar sobre isso já. Ah, gente, você sabe o que eu vou fazer, Neri? Vê o que você acha que pode dar treta entre nós depois. Vou perguntar pro Rô o que eu faço que irrita ele e eu falo o que ele faz que me irrita. Você acha que durante o programa não vai dar certo? Pode dar pau? Pode dar treta? Gente, deixa eu só colocar agora o resto. Aqui, olha. Ai, é que eu tô tentando não te espremer, Neri? Pronto. Vamos só bater um pouquinho mais aqui e já vamos levar a massa aqui para a forma. Isso. Tá bom? Porque agora o resto... Eu vou levantar. O resto eu misturo na mão. Vamos para a bancada da frente agora, tá, Neri? Tá. Pera aí. Aquela dica bem direta, né? Vamos para a bancada da frente, Neri! Ó. A massa... Nós vamos só acabar agora de misturar aqui o restinho de farinha que ficou nas laterais. Por mais que esse batedor pegue bem nas laterais, ainda falta, hein? Gente, só lembrando, estão fazendo esse bolo maravilhoso. Bolo diferente de tudo que eu já tinha visto quando o assunto é bolo que já sai recheado. Por quê? A gente tá falando de um creme, que é um creme tipo confeiteiro, vai, de pastelaria, que é um creme que quando ele vai para o forno na massa, ele muda o sabor e muda também completamente a textura dele. Sabe o que parece, gente? Sabe a história do bolo pudim? Que eu fiz até outro dia. É uma delícia mesmo. Lembra que eu falei que muda o sabor? Porque junta o pudim com o bolo, que eles invertem de lugar? É a mesma história que isso aqui, ó. Então nós vamos colocar forma de mais ou menos 24, 26 de diâmetro, tá? De uma ponta a outra aqui. Ah, eu não tenho redonda. Pode fazer sem... Pode ser na quadrada. Pode ser na retangular. Ah, esse bolo, só pra quem não viu desde o comecinho, esse bolo eu não coloquei na forma de fundo removível. Porque tem muita gente falando, eu não tenho, você sempre fala da forma de fundo removível. Essa daqui é fundo removível. Eu coloquei numa forma comum e assei normal, tá? Na hora de desenformar, a única coisa que você vai ter que fazer é pegar um prato, faz conta que esse bolo tá na forma, tá? Ó, faz conta que tá nessa forma sem fundo removível. Já assou, esfriou direitinho. Você pega um prato, põe aqui, vira a assadeira, aí você pega um outro prato, põe em cima e vira. Foi o que eu fiz aqui. Se você ver, deu até uma machucadinha aqui em cima, ó, que como aqui é bem úmido, né, ele acaba dando uma grudadinha. Peraí, Neri, eu vou levar pra você, pra você não sair até lá. Ó lá, tá vendo? Essa é a machucadinha que eu disse, ó. Tá vendo que esse pedacinho aqui, ó, acaba descolando um pouquinho. Hum, mas eu vou fazer, sempre que der pra fazer desse jeito, pra vocês verem também como, às vezes a gente não tem as coisas em casa e acho que não dá pra fazer a receita, né? Ó, for montada, tá? Eu não gosto de enfarinhar no bolo de chocolate, aquela eu enfarinhei só um pouquinho, né? Porque aquela funda não era removível. Porque senão fica meio esbranquiçado. E no ar não fica tão bonitinho. Mas quando a gente faz pro pessoal de casa mesmo, aí você pode fazer que não tem problema, tá? Ó. Hum, com a minha massa do bolo. Hum, que delícia. E aí, o que vamos fazer? Ó, creme já na manga de confeiteiro. Tem perguntas até aqui, Alex? Perguntas, Kátia. Primeiro, vou até falar baixo, a Joyce no YouTube. A Joyce disse que ela deixa o serviço de lado só pra assistir o programa. No comecinho, assim, uns 10 minutos, ela tá matando o serviço. Não falamos nada, Joyce. E o Vitor... Não, mas Joyce, faz o seguinte. Se depois... Presta atenção, Joyce. Se... Meri, chega perto, só pra Joyce te escutar. Chega bem pertinho. Sim! Mais pertinho pode ser. Mais pertinho. Sim! Joyce, é o seguinte, você pode até parar um pouco pra assistir a gente, mas depois, sabe o que você faz? Faz todo o resto do serviço certinho, porque o que importa sempre é se a gente concluir o objetivo da gente, entendeu? Então, depois você faz tudo certo, com atenção, e aí você tem tempo de assistir a gente. Viu? Não é boa, Alex? Boa, diga bem. É isso, Kátia. Gente, como a gente tava falando dessa receita maravilhosa, o Vitor Marques, sabe o que que o Vitor tá querendo saber? Se ele pode trocar este creme por goiabada. Esse recheio por goiabada, o que que você achou? Eu não sei, sabe por quê? A goiabada, ela pode derreter, eu não sei se ela vai segurar o bolo pra ele não crescer. Se for em creme, se for em pedacinhos, pode. E se ele for colocar a goiabada em pedacinho, pega a goiabada, corta em quadrados, não precisa ser tão pequenos assim, vai, de dois por dois, três por três, passa na farinha de trigo e aí vai jogando no bolo, porque com a farinha de trigo, envolvendo aí a goiabada, ela não vai pro fundo, entendeu? Boa dica. Aí fica bem melhor. Ó, vamos pôr agora o creme. Aqui dá pra ver, Nery, o creme? Vou entrar, vou entrar. Você vai entrar? Onde você vai entrar? Ai, você vai entrar aí? E aí você vai ficar na minha frente do meu monitor. Tá bom, pode entrar, eu fico assim, ó. Ó, o que nós vamos fazer, gente, ó. Pegou a manga de confeiteiro, se você não tiver manga de confeiteiro, pega pela colher e vai jogando assim, não vai ficar tão bonitinho, mas também dá certo. Ó, põe aqui, tá vendo? Ó, e vai colocando assim. O que que vai acontecer? O bolo vai crescer, não vai? E aí, ele vai acabar cobrindo uma parte desse creme. Uma parte vai cobrir e a outra vai ficar, do creme, vai ficar pra fora. Então, você fazendo dessa forma, aí você fala, gente, mas vai dar certo, vai por mim, vai dar certinho. Por isso não tem coisa boa, esse negócio não tem como dar certo. O mais difícil é a gente não deixar nadinha do creme aqui dentro, ó. E aí chega com o creme bem no meinho. Ó, que delícia. O que você tá olhando pra mim, Neri? É o bolo que é pra tu mostrar? Tá de olho na minha maquiagem, na minha make? Eu tava fazendo uma força ali. Eu tava fazendo uma força. Sabe o que eu pensei em fazer? Eu vou pôr esse outro creme aqui, pra ficar um bolo com muito creme. O que que você acha, Neri? Eu também acho ótimo. É pra gente comer mesmo, né? Então, vamos ver, ó. Vou fazer o seguinte, pegar essa colher. Esse aqui já deu até uma esfriadinha, ó. Não dá pra colocar na manga, tá? Vou fazer esse pedaço aqui sem a manga de confeiteiro. Porque assim, quem não tem a manga de confeiteiro, já vai saber como é. Tá vendo que esse pedaço aqui já afundou? Então, ele existe, mas já afundou. O que eu vou fazer? Eu vou colocar... Deixa eu ver de um jeito pra ele conseguir mostrar. Aqui, ó. As colheradinhas. Pertinho da borda. Vou fazer esse na borda. Eu só vou virar. Pra facilitar. Pra mim mesmo, né? Ó, porque aí ele vai ficar... Se você não tiver manga de confeiteiro, você faz assim. Ele vai ficar bem gostoso, com o dobro de recheio. E se você quisesse, pra quem até perguntou se podia fazer de chocolate, dá pra você colocar nesse creme, na hora que a gente tiver colocando o leite pra ferver, coloca duas colheres de sopa. Se você vai fazer com duas cores, com o dobro de creme que nem eu. De chocolate em pó ou achocolatado. Porque aí você tem uma parte com o creme claro e a outra parte com o creme escuro. Pensei nisso agora. Eu só não vou pôr agora, senão vai dar um trabalho danado. E aí eu não vou acabar essa receita hoje. Daqui a pouco o Rodrigo já tá brigando comigo. Então, aí depois a gente vai ter o bate-papo sobre momentos complexos de um relacionamento, de um casamento com a pandemia, hein? Então, não vamos criar um momento complexo ao vivo, né, Neri? Melhor não. Ó, esse pouquinho de creme que ficou aqui, eu vou colocar só naquele meinho. Lembra? Que tava faltando um pouco de creme. E pronto. Aqui ele vai pro forno, gente. 180 graus. O forno já tá aquecido. Mais ou menos, deixa eu ver quanto. Uns 30 minutos. 40 minutos. Fica de olho. Só não esquece, na hora que você for espetar, vai sair sequinho o palitinho, tá? Mas, você não pode esquecer do creme.